Quem passou pela Avenida Centenário em Jacobina na noite deste domingo pode perceber que o trecho entre os bairros Jacobina 2 e Nazaré ganhou uma super iluminação concluída pela equipe do então prefeito Tiago Dias. A obra realizada com recursos próprios com mais de 749 mil trará mais segurança para os munícipes, sendo esta uma reivindicação antiga de quem passa por aqui constantemente. Vale lembrar que a Avenida Luiz Alberto Dourado de Carvalho, o acesso para o bairro Jacobina 3 também ganhou uma nova iluminação. E o novo prefeito Tiago Dias prometeu também iluminar o trecho entre o Parque de Exposições e a sede da Faculdade de Medicina, que fica já próximo ao posto de Polícia Rodoviária Estadual, sentido Alarges do Batata. Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto